Bom, a gente tá chegando ao final aqui E eu quero agradecer Todo mundo, cada um e cada uma que veio aqui hoje Que mexer essa noite com a gente Obrigada, espero que vocês tenham aí curtido, se divertido Pra gente falar E eu sou profundo e me clarei Só não te soube o meu nome Você que me ouve até o fim Justamente julgando prazer Mandado quando eu vou falar de mim E não te soube o meu nome Será que eu já posso enlouquecer no meu reasorir? Não sei mais o que eu tenho prazer Mas eu quero mentir E você que adora E a chacota Eu sei que eu já posso enlouquecer E você que adora E a chacota Não sei mais o que eu tenho prazer 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 E não sei mais o que eu tenho prazer Então não te soube o meu nome Não importa se soube o que você quer Então é minha culpa a sua projeção Aceito a patia de si e é Mas não te soube o meu nome Não sei mais o que eu tenho prazer Será que eu já posso enlouquecer no meu reasorir? Não sei mais o que eu tenho prazer Não sei mais o que eu tenho prazer Não sei mais o que eu tenho prazer Essa é minha culpa Que você adora Que eu já morra É uma forma Que você adora É uma forma Para perceber Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá! Não! Já já vai! Não! Não! Fá na passageira! Muito louco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.